Olá, eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas. Gente, a vida não é só trabalho, né? Eu tenho postado aqui vídeos de conceitos, de um monte de coisa, mas hoje eu quero postar um vídeo diferente. O vídeo de lazer. Isso mesmo. Eu saí de férias com a minha família e fui para uma praia, gente, que vocês precisam conhecer. Para quem gosta de sossego, para quem gosta de tranquilidade, para quem quer ficar livre de trânsito, para quem quer ficar livre de assédio, de pessoas, te vendendo as coisas. Então, vou postar para vocês, para que vocês conheçam e, de repente, quem sabe, nas suas próximas férias, vocês optem por esse destino que eu achei maravilhoso. Quem desejar saber a localização, saber como faz para chegar lá, entra aí nos comentários, que a gente troca umas ideias. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e dê aquele like, se gostarem do vídeo. Beleza, gente? Essa é a dica de turismo de Cláudio Madureira, ou multitarefas. Praia de Corumbau, sul da Bahia. Essa praia fica 50 quilômetros, depois de Itamaraju, no sul da Bahia. Pertence ao município de Prado e aqui é o local ideal para quem não gosta de muvuca, para quem não gosta de trânsito, para quem quer sossego, para quem não gosta de ser importunado com pessoas vendendo as coisas na praia, vendendo água de coco, vendendo sanduíche natural, oferecendo passeios. aqui é ideal. E, acima de tudo, ótimo para quem tem criança, porque existe uma barreira natural de corais, então as ondas são ondas bem pequenas e você consegue avançar em torno de 300 metros, mar adentro, com muita segurança, com a água pelo joelho. As praias são muito bonitas, tem uma estrutura bacana, aliada a bastante sossego. Tem umas falésias, lá ao fundo, aqui na praia é proibido a circulação de veículos, automotores. A cidade é super acolhedora, a gente ficou numa pousada, num chalé muito bacana, depois eu vou mostrar para vocês aqui. A água do sul da Bahia é maravilhosa, não é à toa que as baleias vêm aqui, para poder ter aqui os seus filhotes. Uma água super morna, super gostosa. Aqui, gente, uma excelente opção de almoço, de janta, uma pizza, se quiser. Excelente ambiente, música agradável. Aqui em Corumbau, preço bem em conta. Eu e mais três da minha família estávamos almoçando aqui por 130 reais, mas assim, com bastante fartura. poderia até pedir menos coisa e pagar mais barato. Mas aí fica aí a dica, restaurante super aconchegante, aqui em Corumbau, sul da Bahia. Aqui, gente, é onde a gente ficou hospedada. Pousada Vila das Mangadeiras. Um chalé muito bacaninha, e nós temos uma piscina. Aqui em Corumbau, pelo que eu percebi, a maioria dos hotéis aqui e pousadas é assim, em forma de chalé. Eu acho até bacana, porque a gente acaba ficando mais à vontade, né? A gente se sente em casa. Uma espreguiçadeira, piscininha bacana. Para a gente dar uma refrescada, tirar o sal, né? Daqui a pouco a gente vai ter um pôr do sol bacana aqui também. Vila das Mangadeiras. Aí, tem até um galinheirinho aqui. É bom para as crianças saberem de onde que vem o ovo. Aqui mora um galinho feliz. Uma mesinha aqui para tomar uma cerveja. Saindo para ver as baleias. ali dá o farol. Hoje, então, nós estamos visitando aqui o Pontal do Corumbau. Está aí o farol. aqui uma vilazinha. Bacana. Tranquilidade pura. Aqui, um retrato do aquecimento global. Olha só como é que o mar está invadindo. Isso é uma árvore que ficava aqui à beira-mar. E aí, a praia já está invadindo. Já pegou algumas casas. por aí vai. É o cuidado que a gente precisa ter. O caminho de Moisés. Começa ali. Vai lá na ponta. essa plaquinha resume bem o que é Corumbau. Para quem gosta um pouco de agito, essa praia perto do farol aqui é ideal. Hoje também é sábado, né? Então, em função disso está mais movimentada. As barraquinhas legais, a gastronomia espetacular.